Música Estão abertas as inscrições para a 31ª Exposição de Artesanato do Rio Grande do Sul que vai acontecer no período de 30 de agosto a 7 de setembro na Expo Inter deste ano. E eu vou conversar agora com o diretor técnico da Fundação Gaúcha de Trabalho e Ação Social, Rodrigo Ribas. Bom dia Rodrigo, então como é que vai funcionar essa triagem? Bom dia Bárbara, bom dia telespectadores do programa Espaço Público, satisfação de estar aqui com vocês mais uma vez. Realmente as inscrições já estão abertas, desde o último dia 6 até dia 25 de abril está aberto o período de inscrição para os artesãos do programa Gaúcho de Artesanato participarem da Expo Args, que acontecerá durante a Expo Inter em Esteio. Certo, e as inscrições elas vão até quando? Até 25 de abril, elas podem ser aqui na Casa do Artesão em Porto Alegre, na Júlia de Castilhos 144, ou no interior, nas nossas, em qualquer uma das 144 agências FGTacine espalhadas pelo Rio Grande do Sul. Como é que vai funcionar essa avaliação da triagem? Quais critérios vocês vão utilizar para selecionar os artesãos? Bom, os critérios são os critérios definidos no programa Gaúcho de Artesanato. A primeira questão é fazer parte do programa Gaúcho de Artesanato. Então tem que estar com a carteira em dia para poder se habilitar para esta triagem. E a triagem tem períodos determinados, ocorrerão no mês de maio. Aqui em Porto Alegre, de 7 a 11 de maio, o período de triagem desse material que será apresentado. E no interior, vou citar as cidades, tá? Novo Hamburgo, Osório, Caxias, Passo Fundo, Santo Ângelo, Livramento, Caçapava do Sul, Camacuã. As informações estão no nosso site, www.fgtac.rs.gov.br. Está em tempo para quem quiser participar. Se não tem a carteira, busque ter a carteira. Se a carteira não está em dia, renove a carteira. E quem já está com a carteira tudo em dia, se apresente em uma das agências vegetais ou aqui na Casa do Artesão com o seu produto do artesanato. Vejam que esta é a maior feira do artesanato do Rio Grande do Sul. No ano passado, contabilizamos mais de 1 milhão de reais de vendas que revertiram diretamente para os 286 artesãos que naquela oportunidade tiveram os seus produtos aprovados na triagem. Bom, então, quem ainda não faz parte do programa Gaújo do Artesanato e aderir ao programa, pode participar. Mas o que essa pessoa deve fazer para chegar até vocês? É preciso apresentar algum tipo de trabalho? Como é que funciona? Bom, primeiro tem que ter idade de 16 anos, de 16 ou mais, recolher uma taxa de 22 reais e apresentar de 5 a 10 trabalhos por obra-prima. E este trabalho será feito um agendamento, um teste de habilidade que nós chamamos, que os nossos técnicos aqui de Porto Alegre se deslocam para o interior ou aqui na Casa do Artesão e aprovam ou não esse material. Sendo aprovado, ele entra no programa Gaújo do Artesanato, que dá uma série de vantagens. O programa Gaújo do Artesanato, o artesão que conta com essa carteirinha, ele é reconhecido como profissional autônomo, contribui para a previdência social. O seu material, ele tem nota fiscal com isenção do SMS e pode naturalmente participar de todas as nossas feiras do artesanato aqui no Rio Grande do Sul, Brasil afora também.